Olá pessoal, tudo bem com vocês do Blox Games? Hoje trazendo mais um V-Blox Mamãe Oi galerinha do Youtube, aqui é a Mamãe Blox Games E te compa aí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blox Games E olha só gente, a gente virou Slimes É, somos Slimes Slimes por um dia no Roblox Isso aí E antes de começar, o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, dar as notações pra vídeo e... Deixar o like logo! E olha, a gente tem uma máquina aqui de Slime, saindo Slime É tipo uma piscina de Slime, é a que tá saindo tipo... É tipo um esgoto de Slime Olha só, igual as minhas da gente É, Sarinha, aqui nesse botão grandão, ó, menu de Slime A gente pode depois virar outros Slimes Ai, tem pets também! É, só que os outros Slimes, olha, a gente pode virar o amarelo Tá vendo? O amarelo, ó, vou virar o amarelo só pra ficar diferente de vocês Os outros precisa de pontos, ó Ah, eu queria ser amarelo! Três, cinco pontos Olha gente, começa com o verde e o amarelo, cores do Brasil É E como consegue esses pontos, gente? É esses pontos Jogando É jogando Jogando Então vem aqui, gente, olha só Tem muito cogumelo! Tem de cogumelo, precisa de 630, Sarinha Nossa, e olha gente, tá vendo essa máquina? Ai, eu tenho uma Slime roxa falando Como eles conseguiram essa máquina aqui? E eu sei Dá pra entrar? Não Não dá, né? Então vamos, gente! Olha só, gente, aqui tem o significado de cada Slime Aqui, ó, a verde é vida A amarela é Eu me sinto como ouro Ui, nossa, eu me sinto como ouro A caracol verde Mesmo um começo lento é um bom começo Tá vendo? Aí cada um fala uma frasezinha Deixa eu ver a do cogumelo Nascidos para ser diferente Deixa eu ver Deixa eu ver Há muito espaço na minha casa Há muito espaço na minha casa Nossa, só caracol praticamente tem? Gente, são muitos, né? Tem muito caracol aqui É, porque esse daqui é uma Slime caracol, gente, sabia? Tem Slime golfinho, Slime aoskia É Aqui, deixa eu ver Não há muito espaço Como assim? Não há muito espaço? Não sei Gente, agora vamos apertar aqui botão home Botão home Ah, tá, a gente vai Isso, pra gente começar a jogar aqui Os mini gays Eu vou escolher Escolhe um e fala pra gente Eu vou escolher o da abelhinha Porque eu gosto de abelha Eu gosto da cor delas Da abelhinha É esse daqui, papai Vamos entrar, então? Amarelo Olha Não me digam o que fazer abelha positiva Por favor Aponto abelha Eu não entendi É um parkour, gente Ai, gente Doce Doce Sarinha tem que chegar até o final Pra poder conseguir, hein? Pra conseguir pontos Será que se a pessoa não morrer Ela ganha mais pontos? Se ela não morrer? Não sei Eu acho que sim Parece que Slime escorreu Consegui, gente Conseguiu? Agora, deixa eu ver Ah, só tem um ponto Ah, só conseguiu um ponto Nossa, imagina Tem tipo Uns de 800 Meu Deus Você conseguiu rapidinho, né? Vamos lá Vai, escolhe outro Sarinha agora Gente, eu gravei Escolhe um lá Por aqui Ela tá indo lá pro final Papai Aqui Esse daqui Calma aí Esse roxo Esse roxo Vamos Alguém vai se roubar Alguém vai notar se eu roubar Quero desenho Prestar esse cristal Não entendi Não entendi também Ih, tem que saber o caminho certo Tipo a pequenininha Tá, tem que Tipo aquele da pequenininha Não se lembra Aham Moedinha Tem que chegar até o final Papai Gente, tem moedinha Pode gostar? Pode O objetivo é chegar no final O objetivo é chegar Olha Ai, meu Deus Ei, mamãe Estamos juntos Olha, aqui mostra Corro Ai, vou pra cá Ai, não sei Eu tô perdida Eu não sei pra onde Ah, eu tô vendo Onde fica Pra cá Vocês estão juntos É pra que chegar na moedinha? Eu acho que sim Ué, eu já peguei uma moedinha Ali, olha Tem que esperar Ali, olha Ih, a Sarinha passou aqui Tá atrás da gente Vamos, vamos Peguei a moedinha Eu tô pegando E agora? Aí, ó Eu vou pegar também E agora? Tem que esperar a porta abrir Na verdade o objetivo É chegar no final A gente não chegou Eu vou chegar Vai chegar na Sarinha Ah, não É ali Ih, você mandou pro lugar errado Eu fui aí com vocês Eu tava achando que era o sonho ali É, a gente vai sair daqui Assim que abrir Tá, pessoal Eu só vou pegar essa moedinha Ó, tchau Não vai aqui, gente Não é por aqui, não? Não, olha Ali vocês vão pro início Meu Deus Estamos perdidos, papai Tá aqui do lado Oi, papai Oi E agora? Vai pra onde depois? Tem pra onde? Ah, não Papai não vira Porque ali não vai dar Não dá Mas a gente tem que ir pra onde? Não sei Ah, a mamãe pegou o caminho mais fácil Tem que chegar no cristal, é isso? É, vamos Será que tem que chegar no cristalzão? Ah, não sei, papai Não, a gente tem que chegar ali, olha Onde? Ali, olha Ali onde a Sarinha tá apontando Tá Então vamos O cristalzão tá mostrando as cores que ele tá tirando O cristalzão tá mostrando as cores que ele tá tirando A Sarinha, você foi pra aí e aí é melhor? Ah, não Agora vocês estão melhor Na verdade não ia fazer de novo Ih, eu fui pra um lugar e papai foi pro outro Pro outro E agora? Ih, fiquei no mesmo do papai Agora vai ser azul, isso Eu sei quando vai ser as cores Agora vai ser Vermelho, isso Mas é bom ir pro vermelho? Sei lá Agora vai ser azul Ah Tem que ver aqui, olha Esse cristal Azul de novo Agora vai ser Vermelho Olha, mudou rapidinho Agora vai ser vermelho Agora vai ser vermelho A gente tá indo pro lado certo, gente? Não sei Sim Agora vai ser vermelho Nossa, ali Isso é um pouco vermelho, hein Muda aí, meu filho Agora vai ser vermelho Que isso? Então que alguém te volte Deve ser isso Azul, meu filho Agora vai ser vermelho Olha, olha que picante esse cristal Ele não quebrou azul pra gente Ele tá dizendo pra gente ir, né? Azul, meu filho Amarelo Ai, mano Ele não quebrou azul pra gente? Azul, azul Azul, azul Agora a gente tá precisando de amarelo Agora é amarelo Agora vai ser azul Ai, ai, agora é azul, né? Agora vai ser amarelo Aê, valeu Valeu Agora precisa ser o quê? Por que não é a parede verde? Não sei Agora é vermelho Vermelho Uh Ih, papai, foi um caminho mais difícil Não, mamãe Eu, amarelo, amarelo Amarelo, por favor, amarelo Amarelo, por favor, amarelo Agora vai ser amarelo, isso Oi, papai Chegou Cadê mamãe? Aqui, agora é azul Azul, azul, azul 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 Aê Chegaram Chegaram Peguei Ah, ganhei um cinco Então é um, dois, três Eu tô quase chegando, gente Eu vou tentar chegar aqui Porque senão eu não vou ganhar ponto nenhum Ah, esse daqui eu ganhei quatro pontos E aí, Sérgio, cadê você? Pra mim só falta o vermelho Aqui, eu vou ver se eu consigo comprar algum Cadê você? Eu quero trocar também Consegui Êêêê Ué Uh Eu tô com quatro pontos Deixa eu ver se eu consigo comprar algum Gente, eu tô vendo esse golfinho Ele é meu Ah, eu queria Eu queria É? Esse daqui não é ponto, não Não? Não Por que? Você não conseguiu comprar nada? Não é que eu comprei É que eu comprei Gente, olha o que eu virei Olha o que eu virei Ah, deixa eu ver agora É, gente Rapidinho, rapidinho Nossa, que legal, papai Não, cara, hoje Agora que eu fico rápido mesmo Tá, vamos, gente Agora eu vou lá pros últimos Então vamos Nesse daqui de caveira, já Aqui, ó Ah, não, não é caveira, não Mamãe, o golfinho? Aqui Não Eu continuo amarelo Esse golfinho, ele é meu pet É o pet Então vamos Vamos Ih, gente Será que eu fiz isso? Esse botão da visão noturna Isso Ah, é pra ver A visão noturna Ah, é? Ah, isso daqui é fácil Uuuu Ai É fácil nada E agora? Aperta aí Uuuu Ah, tá Não pode pular Morri Eu também morri Porque não pode pular, gente Ué, não pulei? Tô morrendo? E também Sim Eu não pulei Ah lá, toda a vida tá voltando Por quê? Ai, ué Será que ele não pode andar no escuro, é isso? É, eu acho que é Eu acho que a pessoa tem que ficar parada Quando é escuro, ó Tem que ficar parada É, escureceu Tem que parar, gente Mas eu pulei E agora, botão? Espera Não tem que apertar ela, não? Ih Vai ter que esperar alguém Espera Então mamãe vem aqui Vem aqui Mamãe vem aqui Espera aí Como você vai? É, não pode pular Ai, morri Isso, gente Alguém vai ficar aí Vai, eu fico aqui Vai Tá Vai Ah, eu morri Ué Não anda no escuro Vou acender Vai, anda Dark, o outro Blue, o outro Vou acender Val Ah, ué Não foi O último Vai, mamãe Morreu E lá vou eu Morreu? Vou conseguir Consegui Como? Papai conseguiu Você tem Ficou escuro Você tem que parar Acho A vó deixa Peraí Vai Eu tenho que conseguir Esse daqui é difícil Vai, vai Andando um pouquinho Parou muito Vai Vai, vai Na volta Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tem que ir mais Corre, corre Corre Quando eu chego nesse Eu já paro Porque quando eu chego nesse Eu já morro Não saiba Vai, vai Pera Anda, anda Até o final Não, pera Ainda falta muito Isso Gente, meu Deus Vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Sarinha Vai, Sarinha Parou 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 Acendi 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 Chegou Aê Deixa eu pegar a mamãe Desculpa Mas você não vai E agora Vamos escolher outro Agora tem nove Peraí Eu quero ver Ah Ah, eu acho que eu preciso disso daqui. Você tem nove, você precisa de dez. Ah, tá. Eu acho que a pessoa compromete, só que não faz diferença. Não sobe. Ah, tá. Tá, gente, eu vou querer esse. Qual? Esse aqui. O cristal? De novo? Do lixo. Primeiro. Ah, do lixo. Primeiro, um. Vamos lá. Tem que ir pegando os lixos. Você pode pintar com todas as escolas do vento. Só encostar em cima. É, só encostar. É, eu parei, mas não peguei, não. A gente que tá fazendo ter lixo, né, com essa nossa gosma. Ah, peguei uma. Ó, peguei uma garrafa. Peguei uma garrafa. E tem um botão aqui, eu já apertar. Nesse daqui é pra quando você conseguir dois. Ah, tá. A pessoa precisa pegar não sei quantos, mas eu já peguei um botão. Ué, não tô achando mais lixo nenhum. Também não. Será que já abriu o negócio? Não. O meu forno... Aqui, lixo. Agora pra mim falta zero. É, consegui. Aqui, gente, tem a placa mostrando. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu pegar. Êêêê! Agora, gente. Ai, agora eu vou comprar um. É, um que eu tava de olho, tô querendo mudar já há um tempão. Esse daqui. Êêêê! Olha, gente, que bonitinho que eu tô agora. Cadê Sarinha? É, aqui. Dá o que? Ah, um. Agora eu sou coloridinho. Não, aqui, coloridinho. É, aqui, né? Ah, já era colorida. É. Agora a gente soma fantasma com uma chave. Agora tem uma chave dentro. Vamos lá, vamos jogar mais um. Tá bom. Ah, Sarinha, escolhe. O quê? Escolhe o que a gente jogar. Tá bom, deixa eu ir. Meu, vamos ouvir. Escolhe um aí pra gente jogar. Esse daqui parece ser legal. Eu vou ir nesse. Esse? Esse. Tem um escorregador. Escorregador. Ai! Uuuuh! Ai, meu! Nossa, meu casco! Ai! Ai! Ai, muito fácil esse! Ih, caiu fora do mapa! Eu não consigo também, eu caiu fora do mapa! Eu consegui! Meu Deus! Eu vou de novo, eu vou de novo. Eu... Ah, agora eu parei aqui. Eu vou então ir de novo, né? Ah, cheguei. Olha, gente, tem um de setinha, eu vou nele. Qual? Esse? Ah, então vamos. Será que é legal esse? Pular dá ruim. Ih! Agora é igual a ruim. Ah, tá, não pode pular. Tem que seguir a setinha, é isso? Um, dois, 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 Ah, e não pode encostar no vermelho, gente! E não pode encostar no vermelho. Ah, eu pulei! Ah, a setinha te empurra pro vermelho. Você tem que sair, não pode. Ah, eu pulei! Gente, é difícil. Cheguei, ganhei. Ih, cheguei! Será que a pessoa pode pular aqui? Pode. Ah! Você, eu nem pulei. Ah, nossa, foi difícil, mas consegui. É! Uau! Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escreve aí nos comentários. Isso aí! Mas, então foi isso, pessoal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de blocozinho. Tchau! Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau e... Uau! SarinhaBloxGames! SarinhaBloxGames é o canal da diversão. SarinhaBloxGames é o canal da diversão. SarinhaBloxGames. Uau! Legenda Adriana Zanotto